Acho que sim, é isso, é isso. Como joga com personalidade o Cruzeiro. São os dois maiores times do torneio, nem tem dúvida. Rildo. Douglas. Que grande caminhada, atenção, limpou meio mundo e é pênalti. Não, gol, gol. O gol do mundo 13. Simplesmente não existiu a jogada de Douglas. Entrou seu Itamar lá e tirou o número 10 do Santos com o corpo ilegalmente. O gol do Douglas, está marcando aí, 5º gol do Santos, 5 a 1. Pelé, ajeita a bola, tem a intenção, parece cobrada. Depois também chega o Clodo Alto. Não, mas olha lá, olha lá ele arrumando a bola, hein. É, ainda ajeita a perna, parece que decidiu qualquer coisa na tela do direito. Ah, Bel. Deu certo. Grande bola, grande bola, voltou. Corra! Não, grande. Quinto gol do Santos, 5 a 1 no placar. Pronto. Que beleza boa! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ver, tem três na marcação dele, agora vai mais um. É, forma um quadrado aí na frente dele, mas ele fica aí com a bola. Ele tem aquela magia de dominar a bola. Olha aí o passe que ele dá para o gol. Tem que ser gol. É Pelé quem passou. Não tem conversa. Olha aí, são exatamente 40 minutos. Santos, estapa inicial. Douglas, dois Santos, zero Botafogo. Eli, Eli, esse é o famoso gol de arquivo, aquele que não pode apagar nunca. Sabe como é que chama esse gol? Igual uma joia. Golé, Edu. Lá vai Edu. Demora-se. Ainda Edu achou o caminho. Terceiro gol do Santos. Último toque, Pedro. Tenceu a Douglas. Mas o gol é de Edu porque a bola já havia passado. Pelo menos é essa a impressão que eu tive dentro do meu ângulo de visão. Exatamente a 38 minutos do segundo tempo, 3 Santos, zero Botafogo de Ribeirão Preto.